E no praio de nai lá 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 Música 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 Obrigado. Não, 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 não. Abertura Abertura Amém. E agora, você está olhando para o que você está olhando. Eu não sei se que eu gostaria de falar a gente, não sei se você está se perguntando. Você está olhando para os outros lugares. Eu acho que você está olhando a sua falta de quem me envia a sua luta. Você não tem uma emoção. E aí 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 E aí